Bom, ontem na Comissão de Constituição e Justiça, na ida do deputado do ministro Flávio Dino, o ministro demonstrou um verdadeiro desprezo ao parlamento, só fez anedotas, piadas, deboche e não respondeu as nossas perguntas. Não respondeu os meus questionamentos sobre um tweet que ele fez em que disse que a extrema-direita estava atacando a Maré e referindo-se que não teria medo de milicianos e milicianinhos. Eu questionei a quem ele se referia como milicianos e milicianinhos. Não respondeu acerca do questionamento feito por um deputado sobre com quem ele teria conversado para que ele fosse até a Maré e fosse recepcionado daquela forma com um grande amigo num local onde nós sabemos que ninguém chega sem ter avisado e sem ter conversado com o tráfico. E também ele foi questionado a respeito pelo deputado Alberto Alfredo Gaspar se ele tinha falado com o pessoal do Anjos pela Liberdade e com a advogada Flávia Freud. Ele disse que não conhecia essa ONG. Bom, ele deveria conhecer, porque essa ONG é uma ONG que entrou como ADPF 518 que trata das visitas íntimas de presos em presídios federais, querendo derrubar uma portaria do então ministro Moro. Essa ONG, inclusive, tem aqui uma matéria dizendo que a MPF investiga dona de ONG por receber dinheiro do tráfico para sua campanha. E é a Flávia Freud, que foi candidata apoiando Lula. Talvez isso tenha alguma relação com essa tentativa de assassinato de Moro. Mas o que mais me chocou ontem, o fato mais repugnante daquela sessão ontem, fora todo esse comportamento abjeto do ministro Flavidino, foi aquele episódio que foi o mais repercutido pelos meios de comunicação, pelos jornais. Foi aquele episódio em que, enquanto Nicolas Ferreira fazia sua fala, um deputado, que todos nós conhecemos, conhecido por cometer diversas fake news, utilizou-se do microfone, ele nunca usa o microfone, não usa da tribuna, mas para tumultuar a Comissão de Constituição e Justiça, chamou Nicolas de chupetinha. Quem não se lembra desse episódio do chupetinha foi durante a campanha em que André Janones, que é essa figura que eu estou me referindo, pegou um vídeo pornô, ele deve ter tido muito trabalho para assistir o vídeo inteiro, para encontrar aquele vídeo em que uma pessoa parecida com o Nicolas fazia sexo oral num outro homem, ou recebia, fazia sexo oral num outro homem, foi exatamente isso. E apelidou de chupetinha, e é isso que ele utilizou ontem, esse termo, chupetinha. E pasmem, hoje ele voltou na Comissão de Constituição e Justiça, hoje ele estaria programado para ser eleito o primeiro vice-presidente da CCJ. Olha a figura que nós teríamos como vice-presidente da CCJ. E ele disse que de fato foi ele que ele vai continuar fazendo isso. E levou até uma chupeta. É esse tipo de gente que nós temos no governo Lula. E o mais incrível possível foi Felipe Neto, que é do grupo de trabalho de combate ao discurso de ódio, vibrando com essa fala dele na internet. A hipocrisia permeia esse governo. Eu quero saber qual é o discurso de ódio que eles estão combatendo. Na verdade, eu acredito que Felipe Neto está nesse grupo de trabalho para modificar o conceito de discurso de ódio, porque a homofobia do bem cai bem para eles. Obrigado.